Vem, Senhor, derrama da tua alusão Oh, Israel, Adonai, Elohim Espírito Santo Espírito Santo maravilhoso Espírito Santo maravilhoso Mais de ti, Senhor, para nós Ministra, Senhor Espírito Santo Ministra Dá força, dá caminho, dá direção Dá essa paz, Espírito Santo Que transcende a todo entendimento A paz de Jesus Espírito Santo Espírito Santo Santo Mulher de um comecínio Espírito Santo Repete Santo Espírito Santo